Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo para você todas as novidades do Ultimate Team no dia de hoje Temos bastante coisas para falar Para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora, não? Aproveita para se inscrever, ative todas as notificações para receber o nosso conteúdo em primeira mão E se você gostar do nosso conteúdo, eu disse só, se você gostar, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais Então, bora lá, sem enrolação, como você pode perceber aí, sim, tivemos a segunda, o segundo, né? O segundo time dos Headliners Estranhamente não estava escrito time 1, né? Dentro da promoção, da tela da promoção Mas muita gente já tinha cravado que sim, teríamos aí um segundo time E isso acabou se confirmando Sobre esse time dos Headliners, deixa eu colocar aqui para a gente a tela do Futibim Porque aí fica até mais fácil para a gente poder analisar, falar um pouco aí sobre essa seleção Essa seleção? Não, esse time, né? Digamos assim Vamos lá então, Headliners time 2 Temos ali o Lozano Caralho, mano, esse Lozano é brabento, hein? Temos aí o Diego Carlos Temos aí o Hernandes Caralho, errei aqui O Hernandes E temos aí o Sonaldo Vamos ver quem mais O Mahrez, ele é DME, tá? Temos aí o Pamuceno É uma carta boa também Porque é um zagueiro com um pouquinho a mais de base Então é uma carta bem interessante, rapaziada E é isso Rafinha Não tão interessante Esse ponto aqui não tão interessante Um Ings Também não tão interessante O Benzema Eu diria um pouco menos interessante E o Harland também um pouco menos interessante E o Goretzka também Essas três aqui, mano Harland, Goretzka e Benzema São cartas boas Mas tem que analisar mesmo o rendimento deles em game O Harland, tipo É muito lentão É uma carta boa, mas é muito lentão O Goretzka a mesma coisa E o Benzema a mesma coisa São três cartas com as mesmíssimas características Pode crer? Então vamos lá O Hernandes Mano, nem tenho o que falar O cara é brabentíssimo Já teve aí, ó Dois informes nesse FIFA E tem uma carta O Europa League Live Live, né? Live ou live? Não sei Deixa eu ver aqui Como que fala Mas você tem que clicar na carta, né? Arrow to the final, né? Que eles falam Arrow to the final Que fala Enfim Aquela que vai mudando de overall Não sei aí com relação A precificação dessa carta Tá? Tá quase em price range aí Se você pretende comprar Qualquer uma dessas cartas Número 1 Tome cuidado E número 2 Tome mais cuidado ainda Porque você sabe Os totes estão vindo aí E a tendência é Absolutamente tudo Ter uma queda, tá? Essas cartas ficaram Por packs aí Durante uma semana Então não Não é o momento De você comprar Nenhuma delas, tá? Deixa aí Para a próxima semana E quem sabe No início dos totes Essas cartas também Podem ter aí Um panic sell, tá? É, mano É um zagueiro É um lateral, né? Aliás, é um lateral Extraordinário Com um pace absurdo É... Defesa e físico Bom Então, carai Não tem nem o que falar Dessa carta O som, mano É outra carta Pradentíssima Ah... Tem poucos aí, né? No... No... No Playstation 4 E no PC Ah... Tá até extinto Então, cara É muito top Essa carta do som Ah... O Upamuceno Como eu havia falado É um zagueiro Com bastante pace E ele é extremamente forte, tá? Por isso é uma carta Que também é interessante Aí o Lozano, mano O Lozano é um... Meu Deus, velho O Lozano é o deus do joguinho, cara Olha isso, mano O maluco já tem 9-9 de pace, cara Quem tiver esse Lozano E você for jogar contra Se prepara Porque o maluco Corre o quê? Você tá doido? Corre um absurdo, mano E... E detalhe O Lozano já tem Três informes, família Três informes Então mostra Que o Lozano aí Tá voando Voando baixo aí Lá no time Da Nápoles Eu vou fazer uma pequena análise Ali sobre o time da Nápoles Só pra gente entender melhor O que pode acontecer ali Diego Carlos Também é um zagueiro Maravilhoso Extraordinário A carta 8-3 dele Já é muito boa Essa 8-6 E tende a upar Subir De overall Né? Se tudo é certo aí O Sevilla De repente Vencer algumas partidas Porra Pode ser uma cartinha boa O problema É que ele não tem Nenhuma Ele não tem Nenhuma Nenhum Informe, né? Então mostra ali Ah... Eita Ó, o Sevilla Ele joga amanhã Contra o Real Sociedad E depois pega o Atlético De Madrid Palio duríssimo, tá? Aí depois vem Leganês Alavés Cadiz E Eib Eib Acho que é isso Eib Acho que é isso mesmo Tá, vamos ver a classificação aqui O Sevilla está em sexto lugar Tá, show de bola Tem tudo aí pra De repente ganhar Um upgrade aí É... Esse jogo contra o Atlético de Madrid É mais difícil Depois os outros jogos Ficam um pouquinho mais fáceis Tá? Falar aqui sobre Vamos analisar aqui Sobre o Napoli Napoli que enfrenta aí A Udinese Ah... Enfrenta a Udinese Quando? Cadê? Cadê? Domingo Aí depois enfrenta... Aí depois enfrenta... Não ser cinco de skill Ou cinco de weak foot Senão seria ainda mais Pra Bento É... Cadê? Ele é... Alta pro ataque Baixa pra defesa Caralho, mano Essa carta é muito Muito boa Então a seleção O time dois dos headliners É isso É um time talvez tão interessante quanto o primeiro Sim Porque tem cartas de over não tão alto Mas que são extremamente interessantes pra esse momento do FIFA Tá? E aí rapaziada A gente entra no conteúdo de hoje Mano Esse conteúdo de hoje Brocou Brocou no mercado de uma forma geral Mano Tá muito louco esse mercado do FIFA E eu tô gostando pra caramba Por quê? Olha só É... A EA mandou um Dermier aqui, mano Pena que não é repetível, tá? É um 8-4 player pick Um 8-4 player pick mais Então você vai receber aí, ó Uma carta acima de 84 player pick, tá? Então É... O time mais barato no momento é esse É esse pra Bento aí Pede aí 83 de overall Baixo em transamento GG Show de bola pra galera fazer Com isso, rapaziada Com isso Os 83 deram uma subida, tá? Mas Os 83 não subiram só por isso Ou não subiram por isso Os 83 subiram Porque hoje na parte da manhã Vazou Alguns códigos aí no Twitter, tá? É... É... Vamos lá no Twitter do Footwatch Pena 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 Que eu não estava É... De boa hoje, mano Hoje Foi um dia bem corrido na parte da manhã Senão eu teria feito um vídeo pra galera E talvez tivéssemos aí Antecipado o investimento É... Nos 83 Os 83 Quando eu olhei Por volta ali De... Meio dia e pouco Uma hora Acho que uma hora Mano, já estava A 1500 coins, né? E aí Continuou subindo aqui, tá? É... Esses aqui, ó Que está a 2000 coins Na hora que eu olhei Estava a média de 1800 Então a tendência É continuar subindo E principalmente dependendo Do que vier aí É... Na sequência disso Então O que que é isso daqui, família? É um código Garantindo aí, ó Um jogador Team of the Week Seleção da semana 81 mais Por quê? Porque a galera Está cansada De fazer DME De garantia Team of the Week É... E tirar jogador 79 78 80 81 82 Tá? Então é uma garantia 81 mais E além disso Também tem aqui, ó É... Team of the Week Player Team of the Week Player Aqui O que que a gente Pode entender? Aqui deve ser Uma garantia Seleção da semana Negociável E aqui Inegociável, tá? Aí vem aqui, ó É... Garantia Entre 82 E 83 Em... E 88 Ah... Na verdade São 3 3, né? Parece que são 3 DMEs Ah... Envolvendo isso daqui Não sei como vai funcionar Exatamente Mas esse códigozinho Deixou aí a comunidade Extremamente Oriçada E a galera Investiu Braventamente aí Nos 83 Mano, e lembra que eu falei Ontem ainda Que os 83 Não valeria a pena investir Porque estava muito barato? Pois é A EA mostrou Que é ela que manda Fez aí E aqui as cartas Mais lixo Que estava lá Completamente Parada A EA Mandou Para a rapaziada Daquela lucrada É... Acredito que pouquíssimas pessoas Tinham ali Investimentos Em 83 Se você tinha Algum investimento Que valorizou Deixa aí nos comentários Para a gente poder trocar Aquela ideia Então esse foi o primeiro DME Depois tivemos aí Um DME top Headliners Challenge Dando um mega pacote Achei muito interessante Eu não sei se esse mega pacote Ele é negociável Ou inegociável Esse DME Eu vou fazer Porque é um pacote De 30k E eu vou fazer ele Totalmente de graça Porque eu tenho Todas as cartas Ali na faixa Ah... Não estava fazendo os outros Porque... Olha só família Olha só Aqui ó... Ele vai te dar Um pacote ouro raro É... Um pacote ouro raro Acho que é aquele pacote É... Não é que é? Com 12 itens 6 são raros? Acho que é isso 12 e 6 Mano... E tipo assim Vem muito contrato Naquela porcaria né Então acaba que não vale a pena O mega pacote Pode vir contrato Pode vir E vai vir com certeza Mas dá chance aí De vir alguma coisa Que dê para você recuperar Pelo menos recuperar O seu investimento É grande Família Tivemos também aí O DME do Marrês Sensacional aí O DME do Marrês Bem interessante Não sei se vale a pena Já vou responder Para vocês aqui De cara Lázaro vale a pena? Não sei mano Por que? Primeira coisa Que você tem que analisar Porra Qual que é o seu elenco? Esse cara vai Entrosar no seu elenco? Show de bola Depois Esse cara Ele vai E o par de overall Tende ao par de overall O Manchester City É um time Muito de ponta É um time que está Se encontrou Digamos assim Nesse momento do campeonato Inglês Meteu um sonoro 4x1 no Chelsea Acho que foi isso né 4x1 Acho que é o 3x1 Não sei No Chelsea Essa é a última vez Que eu vi O Marrês é uma cartinha Muito boa Tá Com 5 de skill 4 de weak foot Tá pedindo um DME Família Tá pedindo um DME De overall 86 Cara Depois a gente vai analisar Para ver se essa carta Não dá para a gente Colocar no nosso time Sabe por que? Porque olha só Eu Vamos comparar Esse Marrês aqui Vamos comparar Esse Marrês Com o Salah O Salah é o que eu tenho No meu time Mas o Salah O Salah É o seguinte O Salah é o seguinte O Salah é uma carta Que Não rende Tanto quanto A gente gostaria É um cara que não tem 5 de weak foot Cadê? Cadê? Vamos ver aqui Aqui ó O Salah Ele tem 4 de skill É isso? Deixa eu olhar por aqui Fica mais fácil É 4 de skill Ele tem 3 de perna ruim Então se ele chutar De direita Ele quase cai Tipo Não tem ali Aquilo que a gente chama Aquela diferença Em termos de De você Chegar na linha de fundo Fazer um drible Um pouco diferente Então o Marrês Nesse aspecto Ele se torna Mais interessante Em todos os outros aspectos O Salah Ele vai ser mais interessante Que o Marrês E ponto final Ponto E aí a gente vai analisar O seguinte O preço dos dois Praticamente a mesma coisa Eu faço esse Marrês hoje De graça Sem gastar Nem um centavo E aí A gente pega aqui A seguinte análise O Manchester City Vai jogar contra quem? Vamos lá Vai jogar contra O Birmingham Vai jogar contra O Brighton Vai jogar contra O Crystal Palace E vai jogar contra O Aston Villa Desses times aqui O Crystal Palace O Crystal Palace É um time cascudo O Aston Villa É um time muito bom Um time que tá Muito bem organizado Aí na Premier League E veja bem Aonde que o Aston Villa Tá? O Aston Villa Tá lá em oitavo Tá em oitavo Então tipo assim É um time que tá Muito bem arrumado O Crystal Palace Já tá mais longe Mas o Crystal Palace É um time que Engrossa demais Quando vai jogar Contra os top times Da Premier League É um time Extremamente encardido E basicamente é isso Eu acredito que Essa carta do Mahrez Tem assim Chances aí De receber Upgrades Interessantes E eu acredito muito Que eu vou fazer Esse DME do Mahrez Porque Eu tenho Tipo Eu gosto muito De usar dribles Então Ter o 5 de De dribles Ali O 5 de skill Tá fazendo muita Diferença pra mim E quando eu pego O Salah Mano Eu não sei o que fazer A verdade é essa Não tem um drible Que eu possa inventar No momento ali É O que me vem na cabeça Porque geralmente O que eu uso mais É o elástico É O mexicano E É O elástico mexicano Que realmente precisa Do 5 Então É uma carta Que vai ser Interessante Além do que O Mahrez Tem 8 4 De Wikiput Então Talvez Isso daí É Faça A diferença Na nossa Escolha Pode crer Então É isso Falando aí Sobre o mercado O que a gente Fez de investimento Eu investi ali Em algumas cartas Que eu vi Que tava passando Barata Principalmente O conde Tá Daqueles investimentos Que a gente analisa A noite É E hoje A noite Vai dar pra gente Trazer Um vídeo Um pouco Mais Completo É Falando Sobre o que Essas novidades Aí Foi bastante Novidades No dia de hoje No que que isso Impactou Dentro do mercado Família Então acho que vai ser Bem interessante O vídeo de hoje A noite Não perca 10 horas É Eu gravo o vídeo Um pouco antes Tá Geralmente eu gravo Por volta de 9 8 7 Depende Dos meus afazeres Mas A programação Para o vídeo Sair É 10 horas Eu só antecipo Se de repente Vazar um código Ou alguma coisa assim E eu conseguir pegar Essa dica ali Pra poder compartilhar Com vocês Aí eu dou aquela Antecipada Beleza Mas fora isso O nosso vídeo Vai sair aí Às 22 horas De análise do mercado Também Vou deixar Assim que terminar Esse vídeo Outros dois Aqui em cima Pra você Dar continuidade Aí assistindo Dentro do nosso canal Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo Conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau